Está com oportunidade para quem está procurando emprego, viu? Amanhã um feirão vai oferecer mais de 1.500 vagas para uma usina da região de Rio Preto. Carlos Quisato. O feirão de emprego será realizado neste sábado das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde em uma faculdade aqui de Rio Preto. Uma boa oportunidade então para quem está desempregado, né? O Roberto Perosa, ele é gerente de relações institucionais. Como vai funcionar esse feirão então? O feirão acontece neste sábado, dia 11 de fevereiro, das 8h30 às 17h30. Nós vamos oferecer 1.500 vagas, sendo 1.300 vagas temporárias e 200 vagas efetivas. Será realizado lá na Unip, na Avenida Juscelino Kubitschek. São várias áreas de atuação, né? Sim, tem várias áreas de atuação, desde ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O que nós precisamos é que a pessoa vá até o feirão com o CPF, o RG, a carteira de trabalho e, se possível, um currículo. Com o currículo, ele já se adiantará na lista de chamada. Agora, para aqueles que não possuem currículo, também lá no local será feito um currículo. Certo, então. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando, então, que o feirão vai ser realizado neste sábado, das 8h30 até as 5h30 da tarde. Mais informações pelo site www.vagas.com.br barra Guarani. Carlos Quisato para o SBT Interior.